o pessoal seguinte hoje eu tô trazendo mais dois aplicativos para vocês poderem ganhar dinheiro tá e o segundo aplicativo galera eu vou mostrar para vocês uma prova de pagamento porque eu já fiz um saque consegui receber direitinho tá e tudo indica que esse aplicativo aqui pagou super rápido então vou mostrar em detalhes para vocês aqui beleza e o primeiro aplicativo eu vou fazer um saque ao vivo junto com vocês para vocês verem como que funciona e como que você pode ganhar dinheiro com ele todos os dias também e a única coisa que eu vou pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo né saque ao vivo e prova de pagamento é o seu like por favor metralha esse dedão no like aí Bora bater nossa metinha de 1500 likes nesse vídeo porque merece porque eu tô trazendo um aplicativo com prova de pagamento tá então deixa o dedão like que é de graça não custa nada para você fortalece mais o crescimento do canal e se você é nosso você nova sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil e aqui do YouTube aproveita que você acabou de me conhecer comenta agora que você é novo você nova que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e já aproveita e se inscreva agora nesse canal também é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo se inscreve aí e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você nunca mais perder nenhum conteúdo eu tô aqui todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com os melhores sites e aplicativos para você poder faturar uma grana extra tá então se inscreve no canal ativa notificação e deixa o like nesse vídeo aqui então sem muitas enrolações vamos lá vou mostrar para vocês o primeiro aplicativo onde eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês e aí depois eu mostro para vocês o aplicativo que me pagou e vou mostrar a prova de pagamento dele também então bora lá conhecer esses dois aplicativos de hoje para você começar a ganhar dinheiro agora fala galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e o primeiro aplicativo é esse daqui pessoal ele é muito simples de utilizar tá e também não é tão difícil de chegar na pontuação mínima do saque mínimo tá então vamos lá como é que ele funciona primeira coisa que você vai ter que fazer um cadastro inclusive eu já trouxe um vídeo desse aqui nesse aplicativo aqui no canal mostrei direitinho passo a passo como é que se cadastrava como é que colocava um código de indicação se você não assistiu o link desse vídeo vai estar aqui no comentário fixado para você assistir Beleza mas quando você entrar se fizer o cadastro é bem intuitivo ele vai aparecer um pop-up aí pedindo para você colocar um código de indicação você coloca se quiser não é obrigatório e você já vai entrar com uma pontuação Beleza se você não colocar o código na hora do cadastro não tem problema você pode estar ficando aqui também ó nesse botão aqui ó deixa eu voltar aqui ó tá vendo enter e o invitation mil pontos você clica aqui digita o código e já vai ganhar mil pontos no cadastro tá eu só olha só isso daqui eu acabei de encher o tanque aqui do carro tem que tá completo e de um total aqui ó olha só 258 reais e dois centavos tá só que a gente eu não me preocupo muito mais com o valor né que eu abasteço o tanque do carro porque eu consigo pagar gasolina só com o valor dos jogos né que a gente vai jogando aí vai ganhando dinheiro só que é tudo dinheiro que eu ganhei desses jogos esses aqui são alguns pagamentos que eu recebi desses aplicativos tal pagamento 48 reais 3 mil reais tudo no pico está vendo olha só isso aqui ó e aqui tá o valor que eu paguei na gasolina 258 reais e dois centavos então se você quiser conhecer Quais são os melhores jogos para você poder ganhar dinheiro todos os dias com seu celular é só você clicar aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo eu vou te te explicar como que você consegue faturar pelo menos r$ 1000 todos os meses apenas jogando e se divertindo então faz o seguinte ó clica aqui no primeiro link do comentário fixado ou no botão que tá aparecendo aqui na tela desse vídeo eu te vejo lá do outro lado e esse aplicativo aqui ele é muito simples ele é muito básico tá pessoal primeira forma de ganho que ele tem essa daqui ó digite com isso você vai tá clicando aqui em cima e é um joguinho bem divertido que eu expliquei para vocês como é que ele funcionava inclusive eu consegui ganhar do meu oponente como é que funciona você vai preencher aqui ó aqui ó esses quadradinhos com três moedas por exemplo vou escolher esse vou escolher esse e vou escolher deixa eu ver esse aqui tá E agora a gente tem que encontrar um oponente só clicar aqui em fim de oponente ele vai encontrar alguém para poder jogar com você e a pessoa que encontrar as três moedas primeiro leva toda a pontuação então vamos clicar aqui ó vamos ver se ele vai achar a gente rápido porque ó viu no dia que eu trouxe o aplicativo ele custou achar e agora já achou rapidinho então aqui é a minha vez ó vamos lá nossa já cheguei achando de primeira que maravilha vamos lá agora é a vez dele não é minha vez Nossa quase que eu perco a minha chance Ah quando a gente acerta você tem outra chance que massa essa não sabia tá descobri junto com vocês vai o madriano Nossa estou aí aqui cara nossa foi muito rápido essa partida ganhei 20 pontos ó vou clicar aqui agora no home e já contabilizou para gente tá ele vai exibir o anúncio aqui bem rapidinho e aproveitando que esse anúncio está passando pessoal para baixar esse aplicativo e o segundo que eu vou te mostrar daqui a pouco que já me pagou é só você tá acessando os comentários fixados deste vídeo tá você vai clicar aqui em comentários vai comentar para a gente aí várias vezes eu quero ganhar dinheiro para saber que você tá afim de faturar uma grana com os aplicativos aqui do canal tá e nesse comentário fixado você tem o link do meu Instagram tem o meu telegram para você poder me seguir tem o meu telegram para você poder entrar também tô deixando mais dois vídeos aqui embaixo para você poder assistir em um desses vídeos pessoal vocês vão aprender a ganhar 60 reais e são muito rápido com um único aplicativo uma estratégia secreta que eu ensino lá nesse outro vídeo tá e para baixar os aplicativos tá assim o baixo app 1 e baixo app 2 é só você clicar no link azul que você vai ser direcionado lá para o meu site que você chega lá você vai descer até o final da tela até você encontrar esse baú não clica no baú você vai clicar em aqui em cima onde vai estar escrito baixo app aqui fechou então já terminou o anúncio vamos fechar aqui e maravilha se eu quiser eu posso tá voltando aqui no aplicativo uma informação importante você precisa de ticket para poder jogar tá vendo ali ó tá 18 aquele botãozinho verde acabou o ticket é só você clicar aqui em mais ó que você vai assistir o anúncio para poder ganhar mais chique beleza então basicamente é assim que funciona esse jogo né parte principal dele você pode também tá clicando aqui nesse playtime que ele vai mandar você para essa página onde você vai instalar um outro jogo e a medida que você vai jogando a cada minuto você vai ganhando ponto também gente esse aplicativo aqui é muito fácil de sacar tá e aqui embaixo ele tem as pesquisas ó service que a CPX research ao Anadis a Paul fish e até o research e hoje e aqui você vai tá respondendo algumas pesquisas vai tá ganhando alguns pontos tá só isso que tem que fazer aqui no aplicativo ele tem um sistema de indique e ganho também caso você queira indicar é só você clicar aqui em share tá ele vai te entregar ali o seu código de indicação e o seu link também se você quiser eu já indiquei o número de 336 pessoas para este aplicativo tá clico ali em 20 ele vai gerar um linkzinho para você clico ali em copy ele vai copiar aquele código para você tá para sacar pessoal só a gente vir aqui em Reden e o saque mínimo é de 20 mil pontos dois dólares tá que inclusive é esse site que a gente vai fazer porque eu tenho ali um total de 46.948 pontos então vamos tá sacando esses dois dólares aqui ele promete pagar para a gente no PayPal e aí você consegue sacar até 25 dólares tá que dá esse valor valor convertido que tá aparecendo aqui na tela para você então vamos sacar que os dois dólares eu vou colocar o meu e-mail do PayPal e vou clicar aqui em Reden pronto agora ele pergunta aqui né se esse meu e-mail realmente tá certo mas para você está borrado vou clicar aqui no Yes vamos ver o que que vai acontecer Será que esse aplicativo aqui realmente vai pagar ou não pessoal tá carregando ó tô me esperando tem que esperar ele carregar né para ver que que vai acontecer aqui e ali ele fala que que vai pagar em até três dias úteis ali em cima aí o que falou também sucesso seu pagamento cairá em até três dias úteis se você clicar aqui em viu Redenção que que acontece vamos ver naquele mostra que o nosso site tá pendente lá em cima tá aparecendo o meu e-mail mas tá borrado para você e agora é só a gente aguardar eu acho que vai pagar tá gente eu acho que vai pagar então me segue lá no Instagram para você ficar atualizado deste aplicativo aqui eu consigo fazer mais um saque mas eu não vou fazer porque agora eu vou te mostrar o segundo aplicativo que já me pagou e daqui a pouco vou te mostrar a prova de pagamento dele e é simples demais também para poder ganhar dinheiro com esse segundo aplicativo então bora lá conhecer então pessoal segundo aplicativo esse daqui eu não lembro como é que faz o cadastro dele porque já tem um tempinho que eu trouxe aqui no canal tá inclusive se eu não me engano também eu fiz o saque ao vivo junto com vocês ou eu fiz esse saque em off tá gente eu não lembro exatamente como que foi feito o saque desse aplicativo eu sei que ele pagou tá então você vai fazer o cadastro aí você vai ver aí como é que faz o cadastro na hora que você fizer o download tá e a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em profile tá ali em cima também tá aparecendo o meu e-mail você vai clicar aqui ó invite friends earn coins e aí você pode estar digitando esse código que tá aparecendo aí o 422 405 aqui embaixo o enter referral code digita esse código para você ganhar uma pontuação eu acho que é 200 pontos que você ganha colocando esse código depois você clica em collect bônus e pronto você também pode comentar nesse vídeo aqui o seu código de convite tá bom vamos lá então para a parte principal do aplicativo é essa daqui vocês podem ver lá em cima que eu tenho 21 mil pontos tá primeira forma de ganho Lucky Spin que a famosa roleta tá você tem 10 roletinhas por dia e você pode ganhar de zero até oito pontos é só clicar aqui no play vamos ver o que o que que a gente vai ganhar tomara que não cai no zero né eu vou fazer só uma tarefa de cada tá pessoal ganhamos sete pontos e agora ele tá exibindo um anúncio e na verdade acho que nem exibiu anúncio ele já carregou e fechou vou clicar aqui em close vou fechar e aí você pode girar mais nove vezes tá lembra de girar todo dia para poder ganhar os outros 10 giros no próximo dia temos aqui embaixo também a look scratch que a raspadinha são 10 as padrinhas por dia então vamos raspar aqui ó ele acabou exibindo um anúncio antes quando os pontos ganhou temos cinco pontos ele vai exibir mais um anúncio beleza pronto já exibiu anúncio e já contabilizou os pontos para raspar de novo é só clicar em scratch H tá bom voltando aqui a gente tem um Playzone pessoal que é bem legal essa parte aqui você vai jogar por cinco minutos vai ganhar 10 pontos tá conversa para vocês que eu não cheguei jogar esse joguinhos aqui mas provavelmente ele vai entregar essa pontuação tá aqui a gente tem o check-in diário dele check-in é só você clicar aqui ó no presentinho que tá correspondente ao seu dia né hoje é quinta-feira o dia que eu tô gravando o vídeo aqui então cliquei aqui ele vai exibir também um anúncio e aí ganhamos 15 pontos posso voltar aqui amanhã eu posso entrar de novo pronto agora vamos continuar usando aqui a gente tem um look draw que aqui você vai meio que participar de um sorteio é só clicar em get free entre ele vai te dar um código e aí você vai estar participando sorteio você ganhar você ganha pontuação que ele entrega aqui pronto agora aqui por último pessoal a gente tem um red article e o vídeo zone tá você vai clicar aqui no botão e aí nessa parte aqui ó você vai tá lendo esses artigos tá vendo é só clicar ali que ele vai meio que exibir um anúncio você vai ganhar 10 pontos por cada um e esses anúncios aqui são atualizados todos os dias temos também aqui o vídeo zone é só você clicar ele vai mostrar para você aqui alguns vídeos você vai assistir o vídeo e vai ganhar também 10 pontos beleza aqui pessoal a gente tem o app install que é do ladinho você pode estar instalando esses aplicativos aqui para poder ganhar essas pontuações do lado também aqui em teste missões você pode estar fazendo as tarefas diárias né tipo check-in diário luckspin né girando 10 roletinhas fazendo 10 raspadinha e aí você vem cá e coleta essa pontuação também ó para sacar pessoal é só clicar aqui no home beleza e clicar na moeda lá em cima onde tem 21 mil pontos tá bom eu ganhei vários pontos aqui através das indicações tá vendo várias pontuações de 100 e aqui é o reward Store ele mostra que eu fiz um saque de um dólar no dia 5 de de julho de 2022 tá e realmente eu fiz esse saco eu vou te mostrar ao vivo aqui só que antes eu vou fazer mais um saque para gente ver se ele vai pagar na hora ou se ele demora um tempinho para pagar então decora aí a data dia 5 de julho que eu fiz o saco tá vou clicar aqui em rewards o único saque pessoal que tem disponível aqui no PayPal é de um dólar tá com 7999 pontos então vou fazer mais um saco aqui rapidinho então pronto galera eu já fiz o saco tá eu vou entrar aqui nessa parte aqui ó eu vou fechar deixar o aplicativo abrir de novo para ver o que que vai acontecer aqui porque tem que aparecer um saque pendente aqui ou um saque pago né então deixa eu fechar e abrir ele rapidinho abrir de novo pessoal já tirou do nosso saldo e aqui em rede Store ele fala que tá em processo tá então a gente fez o saque dia 14 de julho agora vamos entrar aqui na minha conta da PagBank que eu vou te mostrar a prova de pagamento desse um dólar que eu fiz aqui nesse aplicativo então pessoal estamos aqui numa outra conta minha que eu tenho da PagBank que eu tenho três contas aqui na PagBank para poder dividir alguns lucros aqui e aqui tá a prova de pagamento ele pagou dia 5 de julho mesmo tá eu vou abrir aqui para vocês poderem ver ó carregando show abril que ó dia 5 de julho por isso que eu achei que ele ia pagar na hora porque o outro a gente fez o saque também dia 5 de julho né ele pagou então achei que ia pagar na hora mas não pagou mas aqui tá a prova de pagamento ó 3 e 86 aqui embaixo tá o nome do aplicativo tá bom eles pagaram 476 teve uma taxinha aqui de 90 centavos do PayPal mas o aplicativo pagou e pagou muito muito rápido tá pessoal eu até me espantei aqui ó vou até atualizar aqui para ver se ele já pagou esse valor aqui que a gente sacou parece que não né E aqui uma coisa legal é que esse aplicativo aqui é do mesmo dono desse outro aqui que eu já trouxe prova de pagamento aqui no canal também então vale a pena você dedicar um tempinho aqui nesse aplicativo para você poder ganhar dinheiro com ele beleza o primeiro a gente tá aguardando para ver se ele realmente vai pagar ou não se ele pagar eu aviso vocês lá no Instagram primeiro e aí depois eu faço um novo vídeo aqui para o canal e mostra para vocês essa prova de pagamento se ele não pagar eu aviso vocês lá no Instagram também que não tá pagando e que não vale a pena tá mas esse segundo aqui você pode sim dedicar o seu tempo porque você vai receber vocês viram aqui a prova de pagamento tá bom então pessoal agora tá aparecendo salve da galera que chega a ser no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo precisa ser inscrito e precisa ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza se você não gostou dos aplicativos de hoje não precisa fazer hoje porque você não é obrigado mas eu vou tá deixando dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer novos aplicativos e ganhar dinheiro com eles também Beleza e se você chegou até o final do vídeo comenta aqui só eu fiquei até o final e adorei a prova de pagamento para eu saber que você ficou comigo até o último segundo e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã com mais aplicativo para você ganhar dinheiro fui